A queda do dólar pelo segundo dia seguido, influenciada pela promessa de equilíbrio nas contas públicas, trouxe algum alívio, algum respiro aos corredores do Palácio do Planalto. Ontem, a moeda americana fechou o dia valendo R$ 5,48, depois de ter alcançado o maior nível em dois anos e meio. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também refletiu esse humor mais positivo do mercado e encerrou em alta de 0,4%. No cenário doméstico, o anúncio do corte de quase R$ 26 bilhões em despesas obrigatórias acalmou um tiquinhos ânimos de investidores. E, mais uma vez, a equipe econômica do governo se comprometeu com a chamada responsabilidade fiscal, declaração dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Desde março desse ano, os ministérios finalísticos, junto ao planejamento e a Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, R$ 25,9 bilhões de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É o número que foi levantado, linha a linha do orçamento, daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. Bem, há também quem entenda que a trégua dos ataques de Lula ao chefe do Banco Central, o presidente do Banco Central, também foi determinante para reverter o ciclo de alta do dólar. Foram pelo menos cinco dias, cinco críticas diretas a Roberto Campos Neto por causa da manutenção da taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Então, vamos lá.